Take it on the other time Pior que eu só tô afim de jogar de Lilia E Nidali Mas na teoria eu teria que dar uma treinada no vôlei no set Tô preparado pra ver a melhor Nidali do Brasil em atividade E eu acho que quem jogar de Nidali No low elo e tem que ter atividade Escaralha muito o game dos caras, velho Tô jogando com Kielo, vou esperar acabar o MD10 e ver Alpha Carry, Alpha Soup Do Smurf Smurf de Kielo, fala pra nós Smurf de prata, GM Essa com cabelo azul é muito louca, mas não tem Tô contra o MD10 Cara, acho que 7 e 2 Teve um game que eu trolei de Lilia e outro de Fiddle Que eu tava aprendendo a jogar Então rapaziada, eu vou explicar pra vocês como é que funciona Nidali, vocês jogam o tempo todo invadindo e pressionando Evelyn tem um early game muito fraco E como a Nidali é rangeded e a Evelyn é melee Eu tenho a voltagem que eu consigo ficar caetando ela, tá ligado? Só dá ali que o pai tá bolado Que sejam garras ou lanças, seu fim será o mesmo Eu não troquei a runa? Acho que eu troquei a runa Ih, se pá que eu não troquei não Eu tô com a runa de Fiddle, se pá E vou ter um cronômetro, velho É que pra Nidali, aquela runa de CDR na ult é inútil, né, velho? Ah, eu tô de caça suprema, velho Só emagrece, família Mas é isso aí O jogo é igual um maluco, vocês vão ver Play Hard Songs Isso aí é por isso Só se for pra trabalhar no Minecraft, né, velho? Pimpezinho manda o salve da Nariba Consiste em mandar o salve com a mão no nariz Era bem óbvio que ela ia flechar Morri Paralho, Trulinho Estou preocupado com você Abri sua live pra farmar confusora que acordei São dez e meia da noite e tu tá online ainda Beba água, amigo Caralho, que legal, velho Jogar com Magic Smith Não consigo punir a Evelyn, velho Ainda tô com a runa errada, né, velho? Bot tá estampando lá, velho Os caras são Smurf mesmo Caramba, dos caras aí, se pá Dá TP aí, amigão Dá TP, amigão Dá TP, amigão Olha a louça Sei lá onde o cara deu TP Sei que você tá focado Mas esse olho vibrado é sinal de cocaína Pra se manter ocupado Devo me preocupar Proerd é o programa Proerd é a solução Lutando contra drogas E ensinando a dizer me dá papai Relaxa, amigão Tá em casa Vou pegar outra killzinha Nasceu todos os campos Vou ver se eu pego aquele drake ali Só dá ali, rapaziada Controla todos os objetivos pra ardar Mas eu tô muito pesado, velho O boneco tá rastejando pelo mapa Eita Eita Mano, o cara roubou meu drake, velho Mano, o cara roubou meu drake, velho Cara, ganho cachorro é mó de boa É só virar Humano e caitar o cara Boa noite aí, como tá seu amor Hoje eu tô com alegria, amigão Hoje eu tô com só alegria, amigão Bem na torre Ajuda aí, porra Mano, o cara só me largou O que é isso? Tem que ser virgem Estranha a tropa do Mucalou Tropa do Mucinha Só aqui mesmo pra trombar KKKKK Sem querer farpar, né, rapaziada Mas trombamos a tropa do Mucalou no prata E de quebra Patrocinamos o PDL Eu me mordi não, porra O Jubileu sem freio Eu deixei de ser mano chaco Tô expandindo a pouco E mostra o pau na live Já tirei o PDL O bom das minas da igreja É que na hora H Fala que o Dark Prince não pode Antes de que as armas ou de braço Está aberto 24 horas Desculpa Fanta de respeito com as irmãs Que feio Se tiver uma irmã ouvindo a live agora, Wall-San Olha o que você me fala, velho Que falta de respeito Chate me sacrificando e foda-se Blitz full troll Reporte Blitz General da tropa do Mucinha Será que a dança tá em dia, rapaziada? Tá, velho É, velho Enquanto eu não tenho o que fazer E meu time tá trolando Eu vou só farmando e... Véi Pegar o ba... Ixi, aqui Pintumenta, você pode ver Me cliques trolando Mucinha LOL na Smurf Por favor, amiguinho É rapidinho Azedo Tchau, tchau E aí 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 Só agradece Caralho esse unizinho aqui tá boladão hein mano Nossa fizeram God Call velho Nunca dediquei Minha maior dificuldade de jogar com o Nidalee é late game velho E aí 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 Caralho eu caí prata 4 velho Cara eu caí prata 4 velho Porra prata 4 é foda velho Eu caí prata 4 velho Vou dar o título da live pra 4 Prata 4 Prata 4 24pdl Sem chama Dá uma olhada nessa imagem que achei na minha galeria HTTPS 2 pontos Barra barringor E aí